Olá Mayara, tudo bem? Encaminha esse vídeo em sinal de agradecimento por toda a dedicação que você tem com seus alunos. Eu aprendi muito com você e tenho vindo aprendendo muito com os cursos, com as videoaulas que eu sempre assisto, com o livro que eu comprei e com a imersão que eu participei. Foi tudo muito bom, foi tudo muito útil para mim e está sendo muito útil. Você tem uma didática ótima de conseguir mostrar para a gente que o caminho é esse mesmo, que a gente é só ter confiança, aprendizado a gente já tem, com todos esses estudos que a gente consegue fazer uma nova carreira. Como eu já te contei, a minha decisão foi muito certeira, porque eu saí de uma empresa em que eu trabalhei 12 anos. Eu era engenheira de alimentos lá, eu era gerente, mas eu não tinha uma vida saudável. Então, a consultoria foi uma forma de eu conseguir continuar na minha área e ter vida. Então, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe, pois eles são muito eficientes, muito eficientes mesmo, entendeu? E muito obrigada!